Amiga, se me ajuda? Eu tô em dúvida de qual o melhor lugar de aplicar essa medicação intramuscular. Depende, eu não sei que medicamento é esse que tá na sua mão. Mas, em todo caso, eu usaria região ventroglútea, por segurança. Região ventroglútea? Onde que fica isso? Eu nunca ouvi falar. Essa definitivamente é uma via de aplicação intravenosa que essa enfermeira deveria conhecer. E se você também não conhece, fica até o final dessa aula aqui que eu vou te falar sobre todas as outras vias de aplicação de injeção intramusculares. Então já clica no botão gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Pega seu café, chá aí também. E seja bem-vindo a mais um vídeo do Enfermagem Total. Antes da gente partir pra ação, um recado rápido pra você que está me assistindo pela televisão neste momento. Eu sei que é complicado deixar o like, curtir os vídeos, etc. Mas faz um esforcinho, faz isso agora no início desse vídeo que isso me ajuda demais. Ou se não, pega aí rapidinho o seu celular, deixa aquele like, se inscreve no canal, deixa também os seus comentários. E vamos agora finalmente pra nossa aula. Vamos falar de injeção intramuscular. Onde que você faz isso com segurança? Aquele pequeno lembrete barra recapitulação aqui de coisas mais simples. Mas pode ser que alguém que está tendo contato com esse vídeo aqui não conhecia sobre injeção intramuscular. É a primeira vez que você está vendo um vídeo sobre intramusculares. Não tem problema. Vamos aprender juntos aqui desde este básico. É verdade. A injeção, a via intramuscular, é uma via de administração de medicamentos direto no músculo. Então por isso que se chama intramuscular. Tudo que é intra é dentro, dentro do músculo. E a sigla que a gente utiliza na prática aí é o IM. Então numa prescrição médica, por exemplo, o médico vai lá prescrever fenobarbital IM. Tantos miligramas IM para nos dizer que isso deve ser administrado por via intramuscular. Por esta via, por via intramuscular, você tem a facilidade, você tem a diversidade de poder estar utilizando, fazendo algumas medicações que seriam ali irritantes para o trato digestivo ou o tecido substrâneo. Então no caso, trato digestivo, se você der uma medicação por via oral, onde o paciente tem que engolir, isso tem que ir para o trato digestivo. Muitos medicamentos são irritantes para o trato digestivo. Então você tem essa facilidade, você pode fazer isso diretamente no músculo. Ou também poderiam ser irritantes para o tecido subcutâneo, pela via subcutânea, que também é uma outra via de administração de medicamentos. E aqui nós temos o que atualmente são os quatro locais de aplicação intramuscular, sendo a mais segura delas e a mais recomendada a via ventroglútea, a via intramuscular na região ventroglútea. Tá me ouvindo? Só que pouquíssima gente sabe realizar essa medicação e menos ainda pacientes autorizam a enfermagem até realizando. Isso acontece muito. Por mais que o grande problema talvez hoje em dia sejam os profissionais não saberem onde fica essa via, e você vai aprender nesse vídeo, inclusive na prática. Eu vou te mostrar, já até falei com minha esposa, porque eu vou aplicar nela, não aplicar de fato uma injeção, mas mostrar onde fica como a gente faz essa mensuração na prática aqui no vídeo para vocês. Segue aqui, segue até o final desse vídeo que vai ter essa parte prática ali para vocês também. O grande problema, além dos profissionais não saberem, é que os poucos profissionais que sabem onde fica essa região e têm insegurança para aplicar ali, muitos pacientes não permitem, porque eles acham estranho. Você fala, pô, tomei minha vida inteira no bumbum aqui, no quadrante superior externo do músculo glúteo máximo, e agora tu tá vindo querer aplicar aqui na lateral do meu corpo? Por que que é isso? Então rola um estranhamento, mas também falta, também talvez capacitação dos próprios profissionais de enfermagem de estarem orientando esses pacientes, falando, olha, essa é a nova recomendação, são os novos guidelines, olha aqui, né, fazer talvez um panfletinho de fácil entendimento para a população, para que eles também entendam a importância dessa via mais segura. Agora todas as peças se encaixaram. As outras vias são o vasto lateral, muito utilizado aqui, amplamente utilizado na pediatria, a gente vai entender o porquê, e o músculo deltoide, né, aqui na região do braço, na região do ombro, que é um músculo pequeno, não comporta tanta medicação, mas para vacinas ele é incrível. Como que você vai escolher a região? Por exemplo, ah, eu tenho a medicação para ser realizada aqui, como que eu vou escolher? Você vai analisar a idade do paciente. Como eu disse, por exemplo, anteriormente, na pediatria o vasto lateral é o maior músculo que essa criança tem naquele momento. Então eu vou aplicar ali. Já num adulto, num idoso, é diferente. Eu preciso também ver a musculatura, né, até pular aqui alguns itens, mas a musculatura desse paciente. Será que ele tem músculo suficiente naquela região para receber essa medicação, ou eu preciso selecionar uma outra área onde ele tenha mais músculos? Preciso entender da irritabilidade da droga, preciso conhecer essa droga, né, Isso daí é um princípio básico. Nós, na enfermagem, só devemos aplicar a medicação se a gente conhece os seus efeitos, seus efeitos adversos e o que isso pode estar causando, quais as reações dessa medicação no corpo e as reações do corpo com essa medicação, né, que seria a farmacodinâmica e a farmacocinética. Precisamos conhecer aqui a distância em relação a vasos importantes. Esse daqui é o principal motivo de hoje a região ventroglútea ser a mais preconizada, porque em comparação a você aplicar uma medicação no glúteo máximo, por mais que seja lá no canto externo superior, você tem muito mais risco de acertar um vaso importante, ou nervos importantes naquela região, do que em relação ao vasto lateral. Nós precisamos saber a espessura do tecido adiposo, né, se a minha agulha vai chegar até o músculo ou se ela vai parar no tecido adiposo, né, então eu preciso talvez escolher uma outra via, um outro local. E a atividade do cliente, eu também preciso levar isso em consideração. Suponhamos que você tem que aplicar uma medicação e você pensou em fazer no vasto lateral da coxa num paciente adulto, mas esse cara é corredor e tem uma maratona amanhã. É sacanagem com o cara fazer isso. Que deselegante! Totalmente deselegante! Então, espera-se que você escolha alguma outra via de administração para que ele esteja apto a trabalhar, por exemplo, no dia seguinte. Eu geralmente nos meus finais de semana livre eu pego e vou me atualizar sobre enfermagem. Eu acredito que você faz a mesma coisa se você utiliza aqui o canal Enfermagem Total para fazer isso, certo? Mas você sabia que existe uma forma de você conseguir otimizar ainda mais os conteúdos que você assiste aqui no canal? Se tornando membro aqui do canal, você tem acesso a várias vantagens. Entre elas, por exemplo, uma pasta com todos os slides que eu utilizo nas aulas. E você recebe acesso a essa pasta com antecedência. Além disso, para cada vídeo novo que sai no canal, você tem acesso a exercícios interativos para você testar os seus conhecimentos e aprender muito mais. Se você tem interesse aqui nessa página ou se não na página inicial do canal, você tem um botão azul chamado Vire Membro. Ou se não, clica no link que está na descrição desse vídeo e vem aqui para o nosso time de membros da Enfermagem Total. Região ventro-glútea, a nossa região mais indicada. Está me ouvindo? Ela é indicada em qualquer idade. Você pode aplicar na criança pequena, no adulto, no idoso e tal. É a via mais segura e o volume máximo recomendado é de 3 ml em adultos. Na região deltóide, ela não é recomendada para menores de 2 anos, porque o músculo é muito pequenininho, em comparação a outros músculos do corpo. E o volume máximo é de 2 ml. Acaba sendo muito recomendado que a gente só faça vacinas. O dorso-glúteo, que é a nossa injeção no bumbum, onde a gente antigamente tomava as benzetacil da vida, você acaba, infelizmente, tendo um risco muito alto de atingir o nervo ciático. Por isso que, hoje em dia, a gente preconiza que você utilizar mais a ventro-glútea. E o vasto lateral da coxa, o volume máximo a ser administrado nesse músculo é de... E aí pode ser feito também em qualquer idade, só que vai dependendo, vai variar muito aqui a quantidade, o volume máximo que você pode aplicar de acordo com a idade. Então, 0,5 ml no bebê prematuro, 1 ml na faixa etária de 0 a 5 anos, num bebê que não nasceu prematuro, 2 ml de 6 a 12 anos e 3 ml no adulto, adulto-idoso. E, rapidamente, antes para a gente ir ali na prática, para eu te mostrar onde, de fato, fica a região ventro-glútea, tem essas observações aqui sobre a aplicação. É interessante que você estabeleça um rodízio nos locais de aplicação de injeções. Então, se é uma paciente, por exemplo, uma gestante que está com sífilis recebendo ali o benzetacil, três vezes, um esquema de três vezes, É interessante que você faça esse rodízio no local dessas aplicações. O volume máximo é de 5 ml, ou seja, para volumes maiores, a gente tem que fracionar em duas seringas. Então, preciso aplicar 6 ml, é 3 e 3, e aí eu posso rodizear os locais. E lembrando que, na injeção intramuscular, você faz, você introduz a agulha num ângulo de 90 graus com o bisel lateral. Então, você, em relação à pele do paciente, você vai injetar aqui 90 graus, sempre com o bisel, a aberturinha, a ponta da agulha, sempre lateralizada, nunca para cima nem para baixo, para ela entrar mais facilmente ali nos músculos. Lembrando que ela tem que estar lateralizada em relação à fibra muscular. Se a fibra muscular está assim, então o meu bisel tem que estar assim, lateralizado. Se o músculo está assim, eu preciso pôr assim, dessa forma. Não é colocar lateralizado, independentemente se o paciente está em pé, deitado, não. Em relação à fibra muscular. E agora, rapidinho, eu vou mostrar para vocês ali na prática, como você vai achar aí a região ventroglútea na sua prática profissional. Bom, na hora de você aplicar uma medicação ventroglútea, você, na verdade, é bem simples. Você vai procurar aqui a crista helíaca do seu paciente, né, deixar o seu dedo indicador e vai abaixar o restante da mão. A palma da sua mão deve ficar sobre o trocânter da paciente. Fez isso, você vai abrir esses dedos. Você abrindo esse dedo, você vai formar um V, aqui, né, entre com o dedo indicador e o dedo médio. C, né, aqui tendo a crista helíaca. Você abriu, você tem aqui, você vai formar esse triângulo. O centro dessa região é onde você vai estar aplicando a medicação ventroglútea. Tá super simples, super prático, utilize aí na sua prática. Esse, de longe, é o local mais seguro pra aplicação intramuscular de medicamentos. Certo, eu espero que essa aula tenha sido muito produtiva pra vocês. Se faltou alguma coisa, se você acha que eu comi bola em alguma informação aqui, escreve pra mim nos comentários que eu posso fixar em cima ou até mesmo regravar ou gravar um outro vídeo aqui pra vocês explicando, dando mais informações a fundo aqui sobre esse tema. Se você gostou dessa aula, clica no botão gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder mais nenhuma dessas aulas aqui. Se você achou essa daqui boa, você não viu ainda os outros vídeos, né? Tem um monte de vídeo aqui, tem mais de 100 vídeos aqui no canal pra você se deliciar aí e fazer aquela maratona de estudos em enfermagem. E aí eu te vejo na nossa próxima aula, no próximo vídeo aqui do canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho